Olá, estudantes do curso de licenciatura em matemática, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula. A gente vai trabalhar hoje alguns exercícios de cálculo conceitos para vocês, exercícios do capítulo 1. Vou fazer alguns exemplos e depois vocês vão pegar esses exemplos que eu vou fazer aqui para vocês e vão desenvolver os outros exercícios que são bem similares. Está bom? Lembrando que fazendo os exercícios vocês vão estar aprimorando mais os estudos de vocês. Não adianta só assistir o vídeo aqui, tá bom? Lá na página 19 começam esses exercícios. Se você quiser acompanhar no livro também, pode abrir o seu livro ali e depois verificar no gabarito se a professora Ana Paula acertou também, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo no primeiro exercício. O exercício número 1, o livro dá lá dados dos conjuntos. A igual a 0, 3, 5 e 7 e B igual a 7, 9, 12 e 15. Aí ele pede no exercício 1, letra A, fala assim, ache a união desses conjuntos. O que é união? Quando eu pego os elementos do conjunto A e junto com os elementos do conjunto B. Desse jeito simples mesmo, professora Ana Paula. É isso aí. Então, vou escrever, lembrando da notação de união, que é um U, literalmente. E aí eu escrevo os elementos. Eu tenho que tomar um cuidado bem básico, que é para não repetir os elementos, tá bom? Então, se tem... Vamos fazer aqui primeiro. Olha lá, tem 0, 3, 5 e 7 no conjunto A. Aí eu vou para o conjunto B, tem 7 também. Eu não preciso escrever ele novamente, tá bom? 7 é o mesmo 7 do A, é o mesmo 7 do B. Então, eu vou manter ele numa vez só e sigo escrevendo os demais elementos. 9, 12 e 15. Ok? Então, aqui já consegui resolver a união de A com B. Aí tem os exercícios B, C, D ali. Segue o mesmo modelo. Só lembra de não escrever o elemento que tem no conjunto A e no conjunto B que sejam semelhantes. Não escreva ele duas vezes. Escreva uma vez só. Tá certo? Agora, lá no exercício 2, fala para a gente ver a interseção. O que é a interseção? Primeiro eu vou escrever aqui, ó. A interseção com B. É o U invertido. A gente chama desse jeito. Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar os elementos do conjunto A e do conjunto B que são semelhantes, que são iguais. Então, olha só. Eu tenho 0 no conjunto A, mas não tenho ele no conjunto B. Então, eu não vou pôr nesse conjunto interseção. Tenho 3 no conjunto A, mas não tenho no conjunto B. Tenho 5 no A, mas não tenho no B. O que eu tenho? Tenho 7 e o 7 que é igual. Então, a interseção de A e B é o conjunto 7. Se eu fosse fazer pelo diagrama de Venn, porque tem um exercício ali, acho que é o exercício 4, 5 e 6, que dá o diagrama de Venn e que pede para você fazer interseção, união, a diferença, que a gente já vai fazer também. No diagrama de Venn, eu escreveria o conjunto A da seguinte maneira. 0, 3, 5 e 7. Conjunto A. Aí, eu vou escrever o conjunto B. Por que eu já coloquei aqui? Porque o 7 pertence tanto ao A quanto ao B. E daí, escrevo os demais elementos. 9, 12 e 15. Reparem que a interseção é bem aqui onde está semelhante para os dois. Nesse caso, é o 7. Professora Ana Paula, e se eu tenho dois conjuntos e não tenho nenhum número igual, o que vai ser? A interseção vai ser conjunto vazio. Tá bom, gente? Tem exemplos aí no livro. Com certeza vai ter um exemplo desse. Olha lá. Exercício 3. Agora é para calcular a diferença entre os conjuntos. O exercício está pedindo a diferença. Não fala de A para B ou de B para A, mas subentende-se que é do primeiro para o segundo. Então, eu vou fazer a diferença de A menos B. O que é a diferença? Eu não vou fazer continha de menos entre os elementos do conjunto. Eu vou pegar os elementos que estão no A, que não estão no B. Tá bom? Eu vou olhar só para o A. Então, o A é... Vou escrever o A todo aqui. Zero, três, cinco e sete. Eu estou com o conjunto A. Mas dá uma olhada no conjunto B. Eu tenho todos esses daqui. O que tem igual? É o sete. Então, eu vou tirar esse sete que é comum e fico com o restante. A menos B é o que tem em A e que não tem em B. Olhando no diagrama, a diferença de A menos B é esse daqui. Menos... Deixa a professora pegar outra cor. Menos esse aqui. Vou até riscar. Vamos sumir com o B. Então, olha só. A menos B sobra esses elementos que estão escritos aqui. Zero, três e cinco. Acredito que através do diagrama fique mais fácil de entender os conjuntos. Então, se precisar, desenha dez milhões de vezes o diagrama de Venen para resolver os exercícios. Tá bom? Aí tem o exercício quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Ainda na página dezenove e na página vinte. Que continua com a união, interseção e diferença entre os conjuntos. Tem que prestar atenção se a diferença é de A para B ou de B para A. Até a gente pode fazer essa diferença. Vamos fazer aqui embaixo. Para a gente entender a diferença de... Vamos riscar aqui, ó. Diferença de B para A. Se o exercício pedisse de B para A, dá diferente, professora? Se a gente olhar o diagrama de Venen, eu vou reescrever aqui os números. 7, 9, 12 e 15. Dá para enxergar? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. O conjunto B. 7, 9, 12 e 15. O que eu vou tirar? Eu vou tirar tudo que não tem no B. Quer dizer, vou tirar o A. É B menos A. Vou tirar o conjunto A daqui. Então, eu vou eliminar todos esses elementos que estão aqui. O que me sobra é só o que está dentro do conjunto B. Então, a diferença de B, o conjunto de diferença B menos A, fica igual ao que sobrou ali no diagrama. 9, 12 e 15. Vejam que não é a mesma. Diferença de A para B, diferença de B para A, são diferentes. Ok? Olha lá. Então, agora a gente vai continuar exercício 9. No exercício 9, ele já me dá outros conjuntos. O conjunto A é menos 1, 1, 3 e 5. E o conjunto B, esse outro ali, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 2, 3, 4 e 5. E ele pede o complementar. O complementar. Agora, eu não lembro se ele pede de B em A ou de A em B. A professora vai pegar cola. Complementar de A em relação a B. Complementar de A em relação a B. Tá certo? E aí, vamos deixar a cola aqui de volta, não precisa mais. Complementar de A em relação a B. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o conjunto A e B, para os dois conjuntos. E é como se eu fizesse a diferença que a gente acabou de fazer aqui. A gente acabou de ver o exercício, como que eu calculo a diferença. Complementar de A em B é como se eu pegasse o conjunto B, menos o conjunto A. E faço esse cálculo aí. Quando eu tenho esse resultado de B menos A, essa diferença, eu tenho também o complementar de A em B. Tá bom? Então, a gente vai fazer a diferença aqui. Vamos fazer pelo diagrama de B? Não precisa. Vamos tentar fazer aqui sem o diagrama. Depois a professora vê se na explicação precisa reforçar um pouquinho. Olha lá. Eu pego o conjunto B e eu tiro todos os elementos que estão no conjunto A. Então, vou olhar para B agora. Eu tenho menos 3, menos 2, que não aparecem lá. Eu tenho menos 1, que é comum. Vou riscar. Tenho o 3, que é comum. E tenho o 5, que é comum. Tá bom? E o que sobra no conjunto B é a resposta do complementar de A em relação a B. Olha lá. Menos 3, menos 2, 0, 2 e 4. Tá bom, pessoal? Então, complementar. Ah, tem um símbolo diferente, mas nada mais é do que a diferença. Tem que prestar atenção naquilo que eu falei. É a diferença de A para B, de B para A. Nesse caso aqui, é a diferença de B para A. Tá bom? Tem que prestar atenção nesse detalhe. E aí tem o exercício 10, que eu não tenho certeza, mas acho que é o último exercício do livro. Tem algumas opções, letra A, B, C e D do capítulo 1. Lembra lá comigo. Que pede para a gente calcular o produto cartesiano dos conjuntos A e B. Quando fala de cartesiano, a gente pensa no plano cartesiano, certo? Não. Não é certo, professora. Então, pense comigo no plano cartesiano lá, que tem os eixos coordenados X e Y. E aí, o que a gente, normalmente, quando a gente está estudando lá no nono ano, você vai dar aula do nono ano para os seus alunos, talvez no oitavo ano desse conteúdo. E o que a gente faz para marcar um ponto, por exemplo, no plano cartesiano? Eu quero um ponto aqui. E aí? Eu tenho coordenadas de X e tenho coordenadas de Y. Então, vamos chamar aqui de A e aqui de B. É um ponto qualquer. Tá bom? Vamos chamar aqui de ponto Z. Não, Z fica ruim. Vamos chamar de K. Tá bom? O ponto K tem as coordenadas A e B. Então, quando você vai fazer o produto cartesiano de dois conjuntos, você vai achar esse par ordenado, esse A e esse B. Tá certo? Então, vai ser um conjunto de pares ordenados. O produto cartesiano entre dois conjuntos vai ser um conjunto de pares ordenados. E a gente escreve A vezes B. Mas a gente lê produto cartesiano de A em B. Eu não vou multiplicar número por número. Lembra que eu vou achar par ordenados. Eu vou pegar todos os elementos de A e juntar com os elementos de B. Olha só. Eu vou pegar o primeiro elemento do A aqui. Um. E vou juntar com o primeiro elemento do B. Três. Então, eu tenho o meu primeiro par ordenado. Um vírgula três. Mais esse um, também vai juntar com o quatro. Então, eu vou ter um segundo par ordenado. Olha lá. Vai ser um vírgula quatro. Certo? Terminei o primeiro aqui, porque tem um. Aqui tem dois. Foi ele pelos dois do B. Agora, eu vou para o segundo, que é o dois. E vou fazer vezes todos os do B. Vou fazer, virar um ponto. Então, vai ficar dois com o três e o dois com o quatro. E aí, fechou o meu conjunto de produto cartesiano. Aqui é ponto e vírgula, para a gente não confundir com a vírgula dos pares ordenados. Tá certo? Então, aí a gente fez alguns exemplos dos exercícios do capítulo um. Outro dia a gente vai vir com mais exemplos do capítulo dois. Façam todos os outros, porque são muito parecidos com os exercícios que estão aqui. Que parecem ser simples, mas às vezes a gente não põe em prática. A gente não consegue avançar. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.